Fala pessoal, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Juliano Dobrezansky começando mais esse vídeo para mostrar hoje uma grande oportunidade no condomínio Realville Premium se você não conhece, você tem que conhecer condomínio com suas ruas todas pavimentadas churrasqueiras na mata, área de lazer, pia e o melhor acesso do Lago Corumbá 4 uma bacia bem grande do Lago Corumbá 4 você procura condomínio dentro dessas características, essa é a oportunidade vou mostrar um pouquinho mais para vocês de todo o condomínio e também desse terreno que está disponível para venda pessoal, e antes de começar o vídeo, peço para você que se estiver assistindo pelo Youtube já se inscreva no canal para não dar essa força e você que está assistindo pelo Instagram, já segue a nossa página para ficar por dentro das novidades dos condomínios e imóveis das margens do Lago Corumbá 4 já na parte interna do condomínio, ao lado direito da portaria você vai encontrar a Academia ao ar livre, que conta com alguns aparelhos e também com Playground onde você pode deixar suas crianças brincando enquanto você faz as suas atividades físicas já no seu lado esquerdo, assim que você entra no condomínio, você vai encontrar a área de lazer que conta com duas piscinas, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de areia e banheiros masculino e feminino sem falar desse paisagismo, dessa integração com a natureza já em frente ao terreno vocês podem ver asfalto quente, meio fio, rede de energia trifásica e cada terreno conta com seu ponto de água individual vou mostrar aqui para vocês o terreno também, ele tem a frente de 20 metros e o seu comprimento de 50 metros totalizando aí mil metros quadrados ele vai desse piquete até esse outro que eu vou mostrar aqui para vocês vocês podem ver que é um terreno alto muito bom terreno aí que favorece a construção aqui é o centro do terreno onde está a plaquinha indicando a quadrilote a placa de identificação e ele vai até nesse piquete aqui, 20 metros de frente por 50 de comprimento eu vou entrar um pouquinho aqui dentro do terreno para mostrar para vocês um terreno alto, um terreno de solo firme, muito bom eu particularmente gostei bastante desse terreno ele também conta com algumas árvores, você pode ver que o vizinho já cercou o dele ele conta com algumas árvores, inclusive pés de caju então você pode deixar, fazer aquela integração com a natureza e como vocês podem ver, é um terreno bem grande ali onde está aquele mato mais alto é a parte, o fundo do terreno, onde finaliza o terreno vocês podem ver que é um terreno muito grande só reforçando, ele é 20 de frente 20 metros de frente por 50 de comprimento terreno arborizado ali o pezinho de caju como eu falei para vocês é uma excelente oportunidade se você gostou do condomínio se você gostou desse terreno e quer saber os valores valor do ágio, valor de parcela, valor de condomínio eu vou estar te passando essa informação pode me chamar pelo whatsapp que eu vou estar deixando o link na descrição ou deixe no comentário que eu entraria em contato com você e te apresentarei todas as informações saindo aqui do terreno eu quero mostrar para vocês também as churrasqueiras na mata que tem uma vista simplesmente sensacional e esse terreno também aqui ele na sua frente você já dá de frente com o lago você já tem essa vista aí do lago Corumbá 4 agora eu vou mostrar para vocês as churrasqueiras na mata que tem essa vista aí fantástica de tirar o fôlego eu acho uma das vistas mais bonitas do lago ela é muito linda é uma vista panorâmica parece realmente um quadro parece que é desenhado muito lindo aqui conta com duas churrasqueiras churrasqueira com banheiro você pode fazer a sua reserva enquanto você não constrói a sua casa você pode fazer a reserva aqui na portaria vir aqui com sua família aproveitar o dia raçando a carne tomando sua cervejinha seu refrigerante e com essa vista maravilhosa aí do lago aí fala para mim nos comentários o que você achou é ou não é um espetáculo e aí como eu falei para vocês vale muito a pena conhecer o condomínio real a vida e prêmio eu também estou com a novidade lançamento direto com a construtora o Realville Gold, que vai contar com acesso a 100% pavimentado, posso estar te apresentando. E agora eu vou mostrar a orla do condomínio Realville Premium. Para mim é uma orla simplesmente fantástica, uma das melhores bacias do lago Corumbá 4, muito grande, um mar de água, conta com rampa bloquetada, pier flutuante, uma área muito boa de cascalho, excelente para banho e para embarque e desembarque. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pessoal, então é isso. Um forte abraço. Se você quer conhecer o condomínio Realville Premium, me coloque à disposição. E conhecer outros empreendimentos à margem do lago também, trabalho em toda a região. Os melhores custos-benefício, condomínios de alto padrão, com certeza um que irá se encaixar dentro do que você procura. Então aguarde o próximo vídeo, vou trazer mais novidades para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Fui!